Por que essa lei deve ser aprovada? Na verdade, a gente tem uma posição, um pouco, eu considero a primeira vez, desde a adolescência radical, porque a prática, eu acho que a lei tem que ter um princípio educativo, a norma tem que ter sua maneira de evitar... Eu não acredito que, por exemplo, simplesmente vá se prender a mãe pela prática de eleição parental, mas assim como a lei Maria da Penha, ela contribui para um processo de construção de violências, eu acho que a aprovação dessa lei, e principalmente o debate para a aprovação dessa lei, por exemplo, há pouco tempo eu tive um debate com o Sandro, que está aqui na mesa com a gente, e ele falou uma coisa muito importante, que era exatamente, antes de você criminalizar, que pode ter uma pena de quatro a oito anos, se caracterizar a ação de eleição parental, então a prática da eleição parental, separando, a prática, afastar, descortar vínculos, o Sandro, por exemplo, falou algo que existe similar à lei Maria da Penha, eu, por exemplo, sou favorável à responsabilização dos homens agressores, não simplesmente a penar, certo que há certos níveis, a gente já tratou isso lá na Concausa, que realmente tem que ter medida protetiva, afastamento, uma série de medidas para garantir até a vida da pessoa, mas eu acho que a lei tem que ser aprovada, porque, Alcimara, vou citar alguns casos, sem falar os homens, a gente sempre fala isso, mas você imagina uma mãe que junta com o pai, com o irmão, com o namorado, passa a tarde inteira de tocaia na porta da sua casa, o filho fica com a avó, uma verdadeira quadrilha, ao ver que você não está em casa, liga para a polícia, estou falando do Embaixado Fluminense, com isso que é uma viatura, domingo à tarde, na Embaixada Fluminense, e diz que você roubou o carro, entra na sua casa, dá o telefone para o policial, dando a entender que o policial estava influenciado de alguma forma por ela, seja por grana ou era amigo, o que criou o problema, depois grande para o policial. Imagina uma mãe, que é capaz de pegar uma criança de 5 anos de idade e dizer que o avô abusou sexualmente, levar essa criança para o ML e ser feito os exames, então tem certos momentos que isso é uma ação criminosa. Eu digo que operam, às vezes, até em verdadeiras quadrilhas, porque, por exemplo, eu estou citando somente de dois casos, envolto-se várias pessoas que apoiam, eu, particularmente, posso falar sobre várias denúncias da Lei Maria da Penha, as testemunhas, por exemplo, que foram lá, sequer me conhecem. Sequer me conhecem e se expuseram por uma testemunha contra. São testemunhas por uma ameaça e aí eu tive medida protetiva, tive que ficar afastado do doutor João. E aí dizia que não recebeu e-mail e aí não tinha informação, aí eu respondi por descumprimento, porque, às vezes, ele criou uma situação que leva a outra. Esse é um tema que, infelizmente, a gente não consegue esvaziar nesse programa. Eu quero deixar para o próximo mês, se a gente já puder fazer novamente essa mesa, trazer, talvez, outras pessoas, outros elementos, para o próximo mês, em março, a gente já discutir novamente o mesmo tema que já percebemos que é de interesse da sociedade.